Ô, ô, Maraberto! Onde é que eu boto essa caixa, negão? Coloca onde tiver espaço mais vazio. Na geladeira, aqui não tem nada pra comer há anos. Você tá doido? São câmeras de vigilância. O José vai instalar no nosso Centro Comercial Compartilhado. Deixa aqui mesmo. Vem cá, Beto. Essas câmeras não estão prestando, não, viu? Ah, é? Por acaso, o senhor já viu que elas estão funcionando ou não? Eu já vi. Eu fui ver as lentes, é tudo redondo. E as imagens são tudo quadradas. Vadinho, não me perturbo, Vadinho. Pelo amor de Deus, eu tô muito ocupado arrumando ocupação. pro nosso empregado. Rapaz, você realmente é um patrão bom, viu? Os empregados não tem de reclamar do senhor, não. O senhor é eficiente. É diferente. E aí, garotinhos! Ei, vocês vão ter que me dar um aumentinho, hein? Por quê? Porque tem um monte de empresa atrás de Josefson, né? Ah, é? E por acaso, que empresas são essas? Ah, de água, luz, telefone. Olha aqui, Josefson, não faz nem o que tem que ser feito, tá? O vaso do banheiro lá do CCC, por exemplo, tá descolado ainda. E vai continuar, meu amigo. O Josefson está de greve do CCC. Esqueça Josefson, meu amigo. Você tá de greve? Isso aí, dininá, dininimissim, velho. Ô, Degão, vem aqui. Você tá de greve. Você quer dizer, então, que nós não somos bons patrões? É isso? Rapaz, por incrível que pareça, até que vocês são bons patrões, viu? Por incrível que pareça. O problema é que é muito chefe pra um empregado só. Tem quatro pra mandar em mim. Não, não, não. Decidam aí. Não, não, não. Por acaso, tem dois chefes só. Porque dois estão viajando, esqueceu? Verdade. Clê é esse gente que tá viajando. Sim. Mas me liga todo dia pra dar ordem. Ainda é a ligação a cobrar, meu amigo. Tem muito cacique pra pouco índio aqui. Decidam aí quem é o líder de vocês. Josefson, você sabia que é crime fazer greve assim, hein? Sabia sim, Maravilha. E eu prefiro mil vezes ser preso do que trabalhar lá no CCC, no Centro Comercial Compartilhado. É a camisera. Quer dizer que você prefere a cadeia do que o CCC? Prefiro mil vezes, meu amigo. Por quê? Na cadeia, você come três vezes por dia. E de graça. Não sei querer que ser que ser, só come uma e mesmo assim é pagando. Isso é escravidão. Você tem noção do que você tá dizendo? Completamente, Maroberto. Ah, é? Na prisão, quando você tem bom comportamento, você é liberado, meu amigo. No CCC, com bom comportamento, você trabalha dobrado e feito de tapioca. Tô fora. Então, garotinho, o que você quer que a gente faça? É, o que é? Diz aí. Se decidam aí quem é o líder. Apenas um, que eu não vou ficar obedecendo 200, não. Enquanto vocês não decidirem, a greve continua. Greve, tan tan tan. Greve, tan tan tan. Greve. Maroberto, o que é que a gente vai fazer agora, hein? Relaxa. Não temos cliente mesmo? Maroberto, não, Maroberto, não! O que foi? Maroberto, brother! Não, não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já achei de ser teu cunhado. Brother, não. Isso é muito. Me faz ter escrito. Acreditar. Ai, gente, tô tão arrasada. O que foi? Eu enviei, meu amor, toda aquela mala direta do CCC pras grandes emissoras de TV. Nenhuma respondeu. Quem disse que não respondeu, maninha? Olha... Eu acabei de receber uma mensagem, o SMSS, mensagem do Boninho do BBB. Boninho? Do BBB? Meu Deus, como assim? Tá aqui, ó, a mensagem, ó. Ele botou aqui, ó. Soube dos serviços de massagem e queria uma parceria para os brothers, viu? Não, 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 meu Deus. Mas, gente, como é que o Boninho ia escolher logo o nosso centro comercial pra isso? Talvez porque você mandou a divulgação, né, lá pra Globo, e ele tá pedindo aqui, ó, Discrição, ele pede discrição. Ah, deve ser pra não ter um vulga com os fãs, né? É, é justo. Meu Deus, eu nunca fui tão eficiente em toda a minha vida. E ele disse que quer conhecer o CCC. E sabe o que isso quer dizer? Ele vai vir. Que nós vamos ficar ricos! Vamos! Adota aí, Ronivaldo! Aí eu ganho! Não, não, Ronivaldo. Agora, meu irmão, uma coisa que eu tô achando estranha assim, porque eu sei que você é meu irmão, só que na lista de divulgação que eu coloquei lá não tinha o seu número de telefone. Como é que ele descobriu? Ah, velho, se o Boninho descobre a incerebridade, todo canto que ele vai, ele descobre aquela incerebridade muito importante, ele vai descobrir o meu tefelone logo no vaguinho. Eu soube, é importante! Você tem toda a razão, Ronivaldo! Aí eu vou pedir a Josepso pra organizar tudo lá no nosso centro comercial pra receber ele. E então, esquece, vamos ser eliminados antes do paredão do BBB. Por que Josepso está de greve, Sousinha? Ah, meu amor, você não conhece Maria da Conceição? Você acha que eu vou perder uma parceria com o Boninho do BBB? Não! Mário Alberto, imagina aí! O BBB no CCC! Boa! Sim, o Big Brother! Tá, mas o que a gente faz agora? Eu tive uma ideia! Uma ideia? É, o caminhão do leite! Aqui é a ideia. A gente faz uma prova dos patrões, pra saber quem é o patrão do patrão. Tá entendendo? O Josepso disse que só vota se for um patrão só, não pode ser dois, tem que ser só um, mas foi uma prova. Você tá dizendo fazer uma prova? Uma prova do líder, do BBB, é isso? Sim, justo! Então eu preciso fazer essa coisa importante num lugar muito discreto e íntimo. Ah, tipo... O confessionário? Não! O banheiro! Eu vou pro tiro! Ei, deixa eu te falar, vai dar certo! Vai, vai certo!